E olha só, o segundo maior diamante já descoberto na história foi achado em uma mina em Botsuana. Engraçada a reação do presidente do país. O presidente que a gente vê aí ficou surpreso ao pegar a pedra preciosa. Com quase 2.500 quilates, o diamante bruto foi encontrado por uma empresa de mineração canadense. A pedra ainda não foi completamente avaliada e não se sabe qual o valor comercial dela. O maior diamante do mundo foi encontrado na África do Sul em 1905 e estão nas joias da coroa britânica.